O sorteio mensal de agosto é o mais valioso da história do canal. Serão mais de 100 mil reais em skins sorteadas para 16 vencedores diferentes. Uma M4x4 Halfloat 0.17 e todas as skins Marble Fade do CS. Entre elas, Butterfly, Carambite, M9, Talon, Baioneta e muito mais. Para participar é muito simples, basta depositar no csgo.net utilizando o cupom PROFIT e preencher o formulário que o link está aí na descrição. A cada dólar depositado é uma chance de ganhar. Não fique de fora dessa. Boa sorte a todos. Deixei uma fezinha lá para você gerar um conteúdo também. Eita, caralho, que conteúdo. Meu santo, estou até com medo. Ele deixou aqui na conta 420 dólares. Cupom PROFIT, 30% de bônus. 100 dólares que a gente sempre está colocando 150, né? 150 vai virar 195 porque o cupom PROFIT dá 30% de bônus. Então, acredito eu que ele deve ter depositado uns 310 para ter esse valor aqui na conta. Mas, ô Nox, o que você quer que eu tente ganhar para você, irmão? O valor que você colocou aí é um valor é altíssimo. Estou montando um inventário branco. Você tem uma cairança, você tem uma desert print stream, uma faca. A luva branca. Falta uma luva branca. Uma Snow Leopard. Será que vem com uns 6 dolinhos? Coloca 7.77, Saulo. Podia apagar, né? Saulo, você tem muito saldo. Podia arriscar em uma melhor, né? Pô, eu estou com medo, my friend. Eu quero pelo menos ganhar uns 300 dock para ele, que foi mais ou menos o que ele depositou, tá ligado? Não, calmou. Se tiver medo, não paga. O CS GONETE sente o cheiro do medo. Então, se você entrar no CS GONETE falando, eu vou ganhar, ele paga? Então, nós vai ganhar, porra. Nós vai ganhar, não. Nós vai ganhar a luva. Paga! Que isso? Caralho, é só falar, mas vai ganhar. Aí, toma. God. God, 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 God. Tá lá. Nossa, na bita. Quem mandou aumentar para 7.77 foi gênio. Ah, tem a King Snake, que é, pô, tão linda quanto e é branca. Seguimos. Pô, uma M4A1 print stream agrega. Aquela é cara, ela não é barata, não. Será? Não é vai, será, não. Vai vim. Vai vim. Se pagar ela também, eu já fico super mais tranquilo, porque aí o valor que ele depositou, a gente já vai ter ganhado e lucrado. Então, tipo, eu já fico muito mais tranquilo. Saulo, tem a All In M4 também. Mas a All In M4 é dura, não é? É 0.86. Dá para querer. Vamos até 400. Tem que pagar? Lindo. Pegou a luva. Tá na conta. Quanto que ela vale? 400 dólares? Então, aqui a luva já pagou o valor que ele depositou. Vamos querer mais. Olha o Spunk, acabou de ganhar uma faca também. Ah, será que essa caixinha vai pagar? Essa caixinha fedorenta. Ninguém abre isso, irmão. Essa caixa está mofada. Ninguém abre ela, pô. Porra, e 0.86% nem é uma coisa ruim, né? Só mais um minho. Não, não, não quer pagar, não. Mais uma, talvez? Não, vamos na Primoras mesmo, né? Porra, com 3 doll, nós pegamos essa daqui com mais chance, pô. Não valia a pena ir lá naquela outra caixa. Ah, não. Naquela outra caixa eu acho que era 2 e alguma coisa, né? Tá, agora eu vou aumentar pra 7.77. Ah, 94. Mano, tá vindo uns provébile bons, só que não tá batendo no 97, tá ligado? Brincar muito. Brincar muito. 4,20% já teria pago 3 vezes. Mas 4,20% é o quê, irmão? 15 doll, 12 doll, 11 doll. Sai dessa print stream. É que, tipo, nós colocou na cabeça que só mais ela já tá bom. Só que não era isso que era a true, né? A true é que nós... Aí, é 94. 94. 94. Ah, mano. Ah, só mais essa. Vai pra nós ficar na gude, CSGonete. Não, tá bom, porque nós já ganhamos uma luva de 400 dólares. Não tá ruim. Ah. Aleluia. Aleluia. God. Agora ficou bom. Agora é Saulo Minim. Será? Porra, Saulo Minim me pagou. Eu falo, falta a USP Print Stream pra ele. Ah, verdade. Ok. Ah, achei que ia apagar de primeira não. 3 de foda. 91. 91. Se eu tivesse fazendo 777, teria pago. Aí, testada em campo ela. Legal. Vale mais 222 dólares. Ou 392 mais 222. É, tá legal, velho. Tá legal sim. Não tá ruim, não. Já gastou o valor da skin. Mano, é uma coisa que vocês têm que entender. Que, às vezes, gasta o valor da skin. Mas a intenção é pegar esse skin. Porque já tá de boa, entendeu? Então, tipo, se pagar essa USP aqui no último tiro, tá bom. E aqui tem gente falando. Já pagou, já gastou o valor da skin. Vai em uma mais cara. Só que aí é menos tentativa, tá ligado? Mano, aí já pegou 611 dólares. Pra ele. Tipo, tá legal. Mas eu queria essa USP aqui também. Paulo, dá um tiro nela e boa. Não. Ou sim. Foda. 81. Ah, mas na moral mesmo. Por mais que o conteúdo já foi legal pra caralho, ele já ganhou uma Luv e uma M4, eu quero essa USP pra ele. Eu vou colocar mais 50 dólar. À toa. Mano, eu vou dividir em 10 tirinhos. 10 tiros de 6,50. Então, 10 tiros de 10%. Dá pra perder? Dá pra caralho. É 90% de chance de perder cada um dos tiros. Mas também dá pra ganhar. Ah, tá lá. Legal. Alp, ele tá precisando de Alp? Ou a Alp Neonor, que é mais fácil de vir pelo preço. Ou a Alp Azimov, que é um pouco mais difícil pelo preço. Azimov? Vamos embora, hein? Vão ser 10 tiros de 5%. Vamos, né? Ah lá. Chegou aqui a USP com os adesivos e tal. Vale mais 40 dólares. O que vocês acham que não é meter ele um tiro de 13,72 assim como quem não quer nada? Toma! Que? Imagina se nós vai na Invisible. Tipo a toa, galera. Foda-se. Tô pro caralho. Foda-se. Eu vou pra Invisible. 9991. Uma Alp Medusa de 2.500 dólares. Adeus do Ará. Ah, mas ficou legal agora, hein? Menino com certeza tá super feliz. Saiu com uma luva de 392 dólares. Uma M4 de 222. Uma USP de 38. Mais essa Alp. Show. Parabéns, Nox. Espero que você tenha gostado muito, irmão. No total, a gente ganhou pra ele quanto? 98 mais. 38 mais. 222 mais. 392. A conta dele já está em dólar, tá? 750 dólares. Ele depositou 324. Eu depositei 200. Então, um lucro sobre o depósito de 226 dólares. Só que os 200 fui eu que depositei pra ele. Então, pra ele mesmo, foi um lucro de 426 dólares. Tá legal. No total, retiramos aí pro Nox 750 dólares, que convertendo em real dá 4.227 reais. csgol.net, cupom PROFIT, 30% de bônus no site. Tá legal. Tchau. 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 Tchau.